Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Olha a Hora Esse é o nosso primeiro vídeo do canal Bem-vindos, eu sou a Vanessa Eu sou o Nicolas E bora jogar Esse é o The Adventure Spouse Vamos jogar com a gente? Bora Eu sou a menininha de chapéuzinho corda rosa E eu sou a menininha com a girafinha Com algum chapéuzinho pelo seu nome Nesse jogo a gente tem que passar por vários obstáculos E... Pra conseguir as fubis Já comecei morrendo Esse jogo Ele é muito legal Ele já foi lançado há uns tempos atrás Já tem muita gente jogando A gente tem que ir eliminando Os inimigos, né? Os inimigos Tem que ir eliminando e pegar as prendas, né? Pra poder... Passando de nível E receber boas notas Se a gente não receber boas notas Tem notas o que? De A a F? A, B, C, D, E e F Então de A a F, querida Tá bom Tudo bom? A, F Gênia Beleza Esse jogo é muito forte, né? É Esses... Esses bosses aqui Ou esses bichos maiores Que tem essa setinha na cabeça Quando aparece essa setinha Você tem que apertar pro lugar contrário que você tá andando Pra você esquivar Ah é? Aham Então quando você estiver jogando Você mexe o analógico pro lado e pro outro Ah, beleza A gente tem que matar esse bichinho Tô apanhando legal, hein? Agora sim Agora a gente consegue matar Tinha um bichinho que tava recuperando o bichinho Conseguimos fazer a missão pro barbudinho ali Pra derrotar o pequeno gato E depois da... Não tô conseguindo E depois da gente passar essa fase A gente vai ter que voltar lá pro barco piado pra pegar a missão dele Onde eu tô? Vai reviver agora Aí O Cupcake, Niki Pega o Cupcake Tem que pegar o Cupcake Toda fase vai ter um Cupcake E nessa fase com certeza vai ter um... Tem que pegar as moedinhas Colecionável Vai ter um colecionável pra gente colecionar num nível aí E puxa Já puxei O Niki nasce do lado também Aham Pra quem não sabe Eu sou a mãe do Niki Aqui é mãe e filho jogando Exato Pais também devem participar Aprendam Tome! Tome o quê? Sai Sai aí vai Ali ó, tem que pegar o livrinho que tá ali ó Esse livrinho cor de rosa aí Toda a terceira fase de algum mundo A gente vai ter que pegar esse ticket, eu acho A gente tinha que pegar um gatinho A gente esqueceu o gatinho E agora? É mesmo? Era pra colocar aqui no... Ia liberar tudo É, era pra colocar ali no cestinho dele Vem cá Nossa, a gente vai ter que voltar tudo pra pegar o gatinho? A gente se sacrifica pelo gato Aham Não Apertei algum botão que não devia Ai meu Deus Morre Se não morre eu morre não Não morre Isso é imortal Eu sou imortal Não Tô usando rápido Não Mãe Socorro Vai perder Socorro Mãe Socorro Ai Pega ela Ai Onde eu estou? Você é imortal Por que que eu tô imortal? Minha mãe bugou o meu jogo Eu buguei o jogo Deixa assim Deixa assim Melhor ainda Melhor ainda Cadê o gato? A gente pesava? Eu não sei Acho que a gente vai ter que ir lá pro começo Pra poder ver se tem gato A gente tá voltando pro começo Então Mas é porque A gente já pegou o campi que é Só Ah, tá aqui Pegou ele? Cadê o gato? Agora a gente vai ter que Ah, ele lá em cima Meu Deus O bicho tá dormindo Na ônibus Uma armadilha Pate Pegar César Vem 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 Ó Tome Aí caiu o gato Pega o gato Peguei 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 Ah lindo Você apaixonou por mim Fui eu que peguei ou foi você? Fui eu, olha lá Vem tá Pera um pouquinho Você morreu O gato é meu Vamos Vamos devagar Mãe profissional Minha mãe é gamer Minha mãe é gamer Pula e aperta RB Pula Pegamos Sobe Bora Meu Nossa Ah não Ah não Só por causa Daqui a pouco Daqui a pouco Eu acabo correndo Daí você vai ver o sério Aí ó E agora? Olha Só vem e segura o x Pula e aperta o ar Tá Beleza Se você apertar mais Espera um pouco Calma aí Calma aí Eu tô indo Eu te puxo Quando o personagemzinho Você tá indo dupla Se alguém ir na frente Ou se a tela te tampar Tem que deixar o gatinho ali Quem tá lá na frente Ele te puxa Ai lindinho Deita pra dormir Olha aí Que coisa linda Olha Que coisa malinha Aê Meu livrinho tá Pronto A gente tem um livro De adesivinhos Que cada três faz De um mundo A gente ganha um adesivo E esse? É Como que A gente já tá jogando Um tempinho Tem ganhado Bastante Bom Razoável É Sim Bora Vamos pular Vamos voltar Não É pra cá Mãe É pra cá É pra cá Eu acho que é pra Ir pra lá em cima O gato fica ali? Não a gente vai Não sei Olha lá Tem que matar aqueles Bichinhos ali Como você é imortal Você não é mais imortal Mãe Não tá na sua chance De pegar mais E agora? Isso Me puxa Aí eu já fico aí Fica mais fácil Vem Agora vem todo mundo Vem Vem Bate todo mundo Bate no ar Vem 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 Ai meu deus Vem 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 Parece uma pulga E é o que? Não sei Parece uma pulga Eu falei Não sei Também Vamos pegar os dinheiros Aparece aí e vê Aqui Sentou na minha vez Corre! Corre! Pula! Pula! Samuquim Morreu! Sai com isso aí Não morri nada ali embaixo Estou lutando sozinho Se você mata adversário aqui nesse jogo você ganha XP e você pode upar É E você tem um Mas aí é de força, não é? Força de ataque, não é? É, o nosso companheiro é uma pedrinha que a gente consegue no nosso bolinho, que eu me lembro E a gente pode upar ele pra bater nos bichinhos ou defender você Legal, escolhe esse Claro, o Mr. Rock vai bater em tudo Pessoal, vai deixando seu like, hein? Não foi inscrito sem peixe Com certeza A gente tem uma espada de... Se inscreve aí Ai, eu aumento Deixa seu like Cadê eu? Aqui é o fim da fada Mas a gente já pegou tudo que precisava? Sim, a gente já pegou o cupcake Quando a gente pega o cupcake Mas não pediu quantos cupcakes que tinha que pegar? Um Só um? Não, não, né? E o colecionário Vamos ver que nota Nós tiramos agora Não acabou ainda? A gente tá na... Quarta fase Ah, pensei que tinha terminado Na quinta, toda quinta fase de todo mundo a gente ganha em rubi Vem! Em rubi, você é... Socorro! Apanha, apanha E cada... no começo do jogo, você... na primeira fase você... Tome, tome, tome! Vem, vem! Vem, ó, ó... Você viu o mortal que eu dei? Ó, ó, ó... Na primeira fase você vai encontrar um cupcake largado na fase e você pega a Yang e vai vir o... o chefe dos cupcakes Ah, socorro! Socorro! Vai, 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 vai pra cima! Socorro, me ajuda, me ajuda! Pode falar E ele vai falar pra você que... no shopping da Abelha aqui... lá no shopping da Abelha aqui... você compra os suprimentos tipo... poção... bomba... Eu não consigo sair daqui... só aperta o ar e o ar e o ar... vai pro lado apertar... Não é, ah, porque eu tô com... eu já sei que é um chefezinho aqui... Aí tá... Foi jogar uma bomba! Ai, meu Deus do céu! Vou continuar falando... É... Aí ele fala pra você que na... na loja da Abelha... Pode falar, eu tô jogando! Na loja da Abelha... você... a gente tem que pegar mais um gato... ah, o gato tá ali... Na loja da Abelha tem o... mais um dos cupcakes que é o gatinho que eu falei pra vocês já... Hum... E lá... você oferece 5 cupcakes pra ele... e você... é... pode conseguir um personagem de... uma skin de... do seu companheiro Pedrinha... Ou... um chapéu pra você! Você troca os cupcakes! Por uma... por um avatar de pedra... ou um chapéuzinho pra você! Beleza! E aqui... você tem que matar a cabeça! Matar a cabeça?! Matar a cabeça! Nossa... Ah, você já vai matando todo mundo! Não me deixa! Ó... tome, tome, tome! Vai! Aqui ó... viu? Ai, eu caí! Bate, bate na linha! Bate na linha! Não consigo! Vem! Tome! Aí ó... vem! Vem! Eu pulo em cima dele! Como que é? Dando... Como que é? Dando... Por que que eu tô com espada? É... Pega o gatinho! A gente vai abrir! Abraiu! Aí eu venho! Aham... e eu fico aqui! Aham... Só pular! Socorro! Aham... agora? Que que eu faço? Nada! Como que eu faço? Eu jogo uma bomba? Você vai vir comigo! Aham... Por que que eu tô comendo? E agora? Você vai estar na porta pra mim! Eu acho! Aham... E se eu me matar? Eu apareço junto com você! Mata! 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 Jogar! Estou indo! Para o meu filho! Calma aí! Estou indo para o meu filho! Estou indo! Não! Eu vou morrer! Pronto! Agora eu volto junto com você! Não! Voltamos juntos! A gente perdeu a face! Agora você me espera! Espera! Como que a gente vai passar? Perdem! Vai? Ah! Já sei como passar! Joga uma bomba? Não! Não tem bomba! Calma aí! Tem um... Sabe onde você subiu para lá? A gente vai ter que atravessar por cima! Tá bom! Só porque você ficou tranquilo! Ah! Mas você também é muito rápido! Não me espera! Eu sou bom! Hum! Tudo bem? Estou indo! Calma aí! Não vou morrer! Ficando ansioso! Olha aí! Olha! Olha aí! Olha aí! Não! E agora? Fica aí! Pronto! Como que gata o gato? A gente já completou a missãozinha de conversa! Hum! E agora? Agora a gente vai ter que passar por esses desafios! E a boss faixa? Isso aí é difícil! Tá! 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 Um pedaço de... Ah! Ah! Socorro! Você explodiu! E agora? Passei? Me leva! Ah! Renasceu junto! Vou renascer junto! Ai! Tem nada nos lavantes! Você bate! Ah! Sai destruindo tudo! Eu não achei que eu ia bater ali! Ah! O que? Você! Socorro! Me ajuda! Só aperto lá! Vai pro lado! Eu sei! Pronto! Você já sabia? Meu Deus! Só X joga! 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 Vem da igreja! Vem da igreja! Só vem! Bate todo mundo! Bate não! Bate não! Bate não! Joga a bomba! Eu tomei poção de invisibilidade! Ó! Tá acontecendo pra você ver! Vem! 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 Aqui! Aqui! Fala! Vem pra cá! A gente vai ter que... Pule e aperta o Rebeiro! Aeee! Terminamos! Quero saber qual foi! Pula! A mãe foi minha! Uhul! Quero saber a nota! Pelo amor de Deus! É a última fase agora! A gente vai ganhar Rubi! Não tá na nota ainda? Não O vídeo só vai acabar com a gente conseguir a nota Se a gente conseguir a nota, a gente não tá cantando O que? Se a gente conseguir F, a gente é muito ruim Ai, socorro, socorro, espera um pouco Bate na gente, spank, spank Spank, spank, spank Vai, 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 vai Eu danço aqui Você morreu enquanto eu tava dançando Oh meu deus, que tristeza Não é fácil essa vida, eu me joguei pra morte Tem que matar esse Cura onde eu ganhei Na cara, toma Toma no queixo, toma na água Vai, toma Joga a pedra ali Batei E ai? Agora tem que Quebra com a espada e quebra a cabeça Bate na cabeça Vamos Vem cá comigo Tô indo Tô tentando ainda Puxa pro lado assim e só vai apertar Puxa, tá difícil hein? Puxa pro lado, aperta o X Vai pro lado, só aperta o X Só aperta o X, não faz nada Vai você? Quando você tiver no aparelho Mais X, ó Não, não fica fazendo isso não Do lado, X Se arrisca e aperta o RQ Ae, vem comigo, olha, uma incrível Lógico, tô pensando aqui E ainda você me matou Você jogou uma bomba e me matou Você vai gastar o seu dinheiro Aperta aí, vai Você pegou o Cupcake Peguei o Cupcake Não, aperta a mão, brincadeira Vai, vai, bate nele, bate nele Hot dog, hot dog, hot dog Vai, olha, olha pra mim Mata a poção, mata a poção Joga, joga a pedra aí na poção Ó, ó, toma, toma Aqui O que que você fez? Matei todo mundo Olha aqui da pedra Toma, toma A história desse jogo é que Que captura o nosso pai E transforma ele em um hot dog E a gente tem que salvar ele Com uma poção Pra tirar ele da forma do hot dog E quanto mais a gente mata os hot dogs Sai um senhorzinho Então, eles voltam tipo a vida Espera levantar ali Eu sou cautelosa Espera um pouco Opa, nois Passa tudo, só te joga Uuuu Coisa linda Coisa maravilha Ai, no carro Vem, vem Corre, corre, corre Não, vai, vai, corre, corre Corre, corre, corre Bate, bate Só bando, só bando Speed run Tome, caramba Toma aqui, ó Toma aqui, ó Bate até lá, até lá Sai batendo todo mundo Aqui, ó Tome também Mexe tudo Bata todo mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele bate em pra mim Covarde 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 Caramba Pegamos É, ó Acho que a gente pegou uma nota Esse Ai Tomara A gente não morreu nenhuma vez Já pegamos 3 esmeraldas, não Como é? Diamantes Rubis Rubis Pai por favor, uma nota boa Pelo amor de Deus Já tirou F demais Pelo amor de Deus Foi F Falei F F Não A gente morreu 10 vezes Não A gente só tá tirando nota ruim Olha no lado Nossa, somos péssimos Olha no lado melhor A gente matou 156 Bom É isso, pessoal Por enquanto a gente vai deixando o vídeo por aqui A gente é muito ruim Vai se inscrevendo Se inscreve, deixa o seu like E Até mais Tchau